Dividam-se, aproveitem exercícios, aproveitem a vó e está definhado como fazer superar e superar, vivam o espírito, vivam o sonho, vivam, a voz é que vai começar a ser mais e melhor. Então, a gente vai começar a fazer um movimento, por fazer o, por lá, aqui, dividi-nos, super, sonho. 10, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Muito, 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 muito. Grande do sonho. Coragem. Grande do braço que é a minha família de Alvaro Calva. Beleza o espírito, calma, fora. Espírito da perfeita. Coragem. Força. Na nova carreira. Coragem, pravo de lá, né? Coragem, força, amigos. Que me dividam. Que chame de cabelo que se der. A CIDADE NO BRASIL